Transforme sua paixão em profissão. Descubra como viver de YouTube em nosso curso exclusivo. Inscreva-se agora e inicie sua jornada para o sucesso. Link na descrição. O cantinho nós passa sem. Se é povo e pergunta é quem. Ele é o príncipe do gueto. O moleque é bem. Ele é o príncipe do gueto. O moleque é bem. No toque, no morro, no asfalto. Traqueou, xavaiô, sou problemático. Seguro o menorzinho de F4, descendo a ladeira. Traqueou, xavaiô, sou sistemático. O toqueiro fantasma te assombra com a miota preta, preta. O toqueiro fantasma te assombra com a miota preta. Furo sangazão de rei. Na favela eu me formei. Mano, eu nunca imaginei. Que essa história eu planetei. No cantinho nós passa sem. Se é povo e pergunta é quem. Ele é o príncipe do gueto. O moleque é bem. Ele é o príncipe do gueto. O moleque é bem. No toque, no morro, no asfalto. Traqueou, xavaiô, sou problemático. Seguro o menorzinho de F4, descendo a ladeira. Traqueou, xavaiô, sou sistemático. O toqueiro fantasma te assombra com a miota preta, preta. O toqueiro fantasma te assombra com a miota preta, preta. O toqueiro fantasma te assombra com a miota preta. O toqueiro fantasma te assombra com a miota preta. O moleque é bem, ele é o príncipe do gueto O moleque é bem no toque, no morro, no asfalto Traqueou, xavaiô, sou problemático Segura o menorzinho de F4, tudo descendo a ladeira Traqueou, xavaiô, sou sistemático O tropeiro fantasma te assusta, o cabelo tá preta, preta O tropeiro fantasma te assusta, o cabelo tá preta, preta E aí, Tijerede E aí, Tijerede E aí, Tijerede E aí, Tijerede